Nesse vídeo eu vou organizar junto com você as minhas misturas que eu vou cozinhar para os próximos 15 dias aqui em casa e vou te contar alguns truques que eu uso nessa organização para economizar dinheiro e espaço no freezer. É só o tanto de mistura para os próximos 15 dias. Não cabe no meu freezer, junto com a comida pronta, se eu deixar desse jeito. Para dividir essas misturas eu vou usar dois tipos de embalagem. Eu comprei esse aqui, que é uma embalagem, um pote descartável. Também vou usar esses saquinhos aqui, zip lock, que ele é assim, ele tem tipo um fecho, é tipo uma bolsinha. Nesse açougue eles vêm resfriados para congelados. E essa carne moída tem um aspecto diferente. Como eles moem numa máquina industrial lá, diferentona, ela vem compridinha assim. Mas na hora que você cozinha ela desmancha e fica igual a carne moída tradicional. E o legal é que assim, na hora que eu for descongelar para poder cozinhar para a semana, eu descongelo exatamente a quantidade que eu preciso. Eu não preciso descongelar, por exemplo, um quilo de carne moída para usar meio quilo e depois recongelar o meio quilo que sobrou, sabe? Não, eu descongelo exatamente a quantidade certa. Assim, em potinhos. Agora a gente tampa e vamos para o próximo. Colocar o peito de frango em cubos aqui nos potinhos. Pronto, ó, cubos de frango guardadinhos. Agora eu vou organizar o flat peito e a coxa de frango no saquinho. Olha só o tamanho da coxinha de frango, é daquelas bem pequenininhas mesmo. Então eu peguei o saquinho e a gente vai colocando aqui dentro. Então, ó, pronto. Fiz um saquinho, fecho bem, aí você tem que apertar bem assim. E aí, ó, que legal, ele tá retinho. Nessa embalagem de um quilo vieram três filés de peito. Eu tô colocando um filé em cada saquinho. Cada um desses filés, quando eu for cozinhar, cada um deles eu corto bem fininho e rende uns cinco filés. Olha só que diferença, ó, tudo organizadinho. Agora eu vou etiquetar para poder colocar exatamente a data em que eu fiz cada um deles. Olha só como que fica, ó, tudo empilhadinho. Desse lado eu deixo os crus e desse lado são as comidas que já estão prontas. Olha como é pequeno o meu freezer, mulher. Não tem desculpa para não cozinhar para a semana. Como eu compro exatamente o que eu vou cozinhar, o que tá aqui do lado dos crus vai virar receita, né? Então aí ele vai vir para esse lado. Então metade disso aqui, na semana que vem, vai ser alimento pronto. Então a gente não lota o freezer, porque você usa exatamente o que tem dentro da sua geladeira. E aí A CIDADE NO BRASIL